Um dia uma criança me parou Olhou-me nos seus olhos a sorrir Caneta e papel na sua mão Carefa escolar para cumprir E perguntou o brilho e o sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou E ver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz Ouvindo o que eu falei Ela me olhou E disse que era lindo o que falei Pediu que eu repetisse por favor E não falasse tudo de uma vez E perguntou de novo no sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz Depois que eu terminei de repetir Seus olhos não saiam do papel Toquei no seu rostinho e a sorrir Pedi que ao transmitir fosse fiel E ela deu-me um beijo demorado E ao meu lado foi cantando assim Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou E ver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz Amém.